Música O Gazeta e Manchete está de volta e nós vamos agora direto a Brasília. O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, recebe carta do Acre elaborada pelos governadores e ministros em outubro de 2020. O documento relata a preocupação das autoridades e pede providências em relação à segurança das fronteiras, à entrada de armas, à chegada de facções no Estado e ao aumento da violência contra mulheres. O general Mourão assumiu o compromisso de acompanhar cada um dos temas levantados e se mostrou muito interessado nos problemas das fronteiras apontados na Carta do Acre. A Carta do Acre foi entregue pessoalmente pela deputada perpétua... Pediu apoio para a Frente Parlamentar de Defesa Nacional e para a criação da Subcomissão de Apoio e Fortalecimento... A Carta do Acre foi entregue pessoalmente pela deputada perpétua... A Carta do Acre foi entregue pessoalmente pela deputada de armas e drogas e garante a proteção das florestas, impedindo a derrubada ilegal de madeira. Deputada, o vice-presidente se mostrou sensível à Carta do Acre? Sim, inclusive o vice-presidente se mostrou muito curioso que a gente tenha conseguido fazer uma reunião tão importante para discutir fronteiras. E ele faz questão de ir ao Acre ou pedir ao governador que o convidasse para que ele possa ir ao Acre e a gente discutir saídas e alternativas para impedir a entrada de armas e de drogas no Estado que está caindo na mão da nossa juventude. Hoje, em todos os bairros de qualquer cidade acriana, é facção tomando de conta, é droga e armas. Por isso que o vice-presidente precisa nos ajudar e se dispôs a estar do nosso lado e encontrar saídas com a gente. O senador Sérgio Petecão, do PSD, e a deputada federal Jéssica Salles, do MDB, foram reconduzidos à coordenação da bancada do Acre. Reunidos esta tarde, os senadores e deputados federais reconduziram o senador Sérgio Petecão e a deputada Jéssica Salles a coordenação da bancada acriana no Congresso Nacional. O trabalho desenvolvido pelos dois parlamentares nos últimos três anos credenciou Petecão e Jéssica Salles para... Os parlamentares defenderam um trabalho em parceria com o governo do Acre acerca de dotação e liberação de recursos federais para atender às reais necessidades do Estado e dos municípios do Acre. Começou nesta terça-feira... A tão esperada sessão bombástica desta terça-feira na Assembleia Legislativa do Acre simplesmente não aconteceu. Na prática, os trabalhos na casa transcorreram de forma até bem mais calma do que o normal. Na última sessão, realizada na quarta-feira da semana passada, a tão conturbada implantação da CPI da Energia Elétrica foi por fim instaurada. E por coincidência do destino ou não, o deputado Genilson Leite, do PCdoB, autor da CPI e vice-presidente da casa, ocupou nesta terça-feira a posição de presidente e deu início aos procedimentos de criação da comissão. Hoje nós, na condição de presidente da casa, nós vamos seguir o regimento interno desta casa, que diz que, dado a publicação, a casa dispõe de 24 horas para poder instalar, ou seja, para poder indicar os membros que irão participar desta CPI. ... que indiquem os seus membros para compor esta CPI da Energiza. Mas ainda existiam muitos outros assuntos pendentes para resolver. No dia 17 de abril, durante um pronunciamento, o deputado Fagner Calegário, do PV, teria dado a entender que alguns deputados que retiraram a assinatura para a criação da CPI da Energia Elétrica estariam envolvidos de forma comprometedora com a empresa Energiza. Sem citar nomes, os parlamentares não ficaram nem um pouco satisfeitos com as acusações. Pato Novo não mergulha fundo, eu digo isso de vez em quando. Então, na ânsia de querer estar na tribuna, de querer aparecer, aí eu digo assim, aparecer, ele comete um deslize desse. Eu estava aqui na quarta-feira conversando com o deputado aqui e qual era o problema disso acontecer? Qual é o problema que se eu fosse lá na Energiza, pedir os documentos, os pareceres do planejamento dos investimentos que eles pudessem fazer aqui no Estado? Qual é o problema de eu fazer isso? Porque se eu sou fiscal, eu quero saber o que é os investimentos que eles têm. Então, não teria um problema nenhum. E se ele não disser os nomes, ele vai passar por mentiroso. E como roupa suja se lava em casa, quem pense melhor, deixar essa confusão de lado. Eu acredito que aqui os debates, eles muitas das vezes são calorosos e às vezes um deputado ou outro pode dizer uma coisa a mais ou a menos, depois ele pode se desculpar, mas isso nada que influencie de denegrir a imagem do Parlamento, principalmente dos 24 deputados que estão nessa legislatura. O pivô dessa confusão hoje não apareceu na Aleac. Em nota, Caligari esclareceu que não usou qualquer expressão que configurasse ato atentatório ao decoro parlamentar. Ressaltou também que o termo propina não foi dito em nenhum momento e se colocou à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Mais informações sobre a política local com o Itaã Arruda nas quentinhas da redação. Governador Gladysson Cameli vai admitindo na prática a importância da agenda ambiental na rotina da gestão. Ele hoje está em Brasília e deve chegar à Colômbia no próximo fim de semana para o encontro da Força-Tarefa de Governadores da Amazônia Legal para o Clima e Florestas. É um fórum muito representativo que inclui 38 estados de 10% de floresta tropical do planeta. Portanto, em boa medida, o que se define na agenda deste grupo pode ter impacto razoável em todo o mundo. O governador Gladysson teve que baixar um pouco o tom das críticas que fazia à política de desenvolvimento sustentável baseado na valorização da floresta quando passou a perceber o apelo que a narrativa ambiental tem na prática da gestão e como isso pode ser rentável. Ele acompanha o governador Gladysson Cameli, o secretário de Estado de Planejamento Rafael Bastos, que já reforçou, inclusive, a política do Acre para o meio ambiente em recente encontro em Lima, no Peru. O Acre foi o primeiro estado a ter, em uma lei, a política de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. Já que o governo tem a intenção de fortalecer a cultura da soja, bem que essa poderia ser a oportunidade de manter o que já foi consolidado em área ambiental e criar novos critérios para deixar claro qual é o modelo de produção plantado por aqui. Você vai ver agora a dificuldade de pacientes em realizar tratamento contra o câncer no Acre e em outros estados por meio do TFD. Acompanhe na reportagem de Senil do Melo e Jean Carlos. Seu germano Cabral, 75% de câncer do estado e nos últimos meses a família descobriu que ele está com câncer de próstata. Por isso, o idoso precisa realizar tratamento de radioterapia. O problema é que o equipamento não está funcionando no Hospital do Câncer, em Rio Branco, denuncia a dona Maria Auxiliadora, esposa do idoso. Não é só ele que está nesse problema, eu acho que tem gente pior do que ele. Mas se conseguisse arrumar essa máquina para a gente fazer esse tratamento aqui, era bem melhor, porque ele precisa de fazer o tratamento, né? Ele precisa. E o médico disse para a gente assim que era mais fácil. Eu tinha muito medo de ir com ele e ia acontecer alguma coisa lá em Porto Velho. Precisava se deslocar para longe, porque lá eu não tenho nenhum... Apoio só em aviais, por mais que a gente vá de avião, mas é muito complicado. Então, eu estou fazendo esse apelo para o governador, para ver se ele dá uma ajuda, para ver se arruma essa máquina, para ele fazer o tratamento dele, porque ele precisa fazer o tratamento. Sofrimento maior é para quem precisa fazer o tratamento contra o câncer, fora de domicílio. domicílio, pacientes e familiares alegam que o governo do estado não estaria repassando a ajuda de custo para cobrir as despesas com o tratamento. Jorane Fernandes, do Nascimento, faz tratamento por conta própria contra um tipo raro de câncer no interior de São Paulo. A mãe dela, Jocilene Nascimento, tenta conseguir junto ao estado a ajuda de custo durante o período de tratamento. A assistente social falou que mesmo viajando por conta, ela teria direito à ajuda de custo sim. Então, eu corri atrás do TFD para a gente conseguir essa ajuda. Isso eu fiz o pedido em janeiro. A assistente social que me atendeu, super humana, me explicou que eu teria direito a cinco diários iniciais. Esse valor também nunca foi depositado. Fiz o requerimento, que no caso é uma complementação, no mês de fevereiro e de março. Só que esses valores nenhum caiu na nossa conta até hoje. Eu já tenho que fazer nova complementação referente a abril. Entrei em contato, só lhe perguntei uma data possível de pagamento. Até hoje eles não deram resposta nenhuma, só me falaram que o estado estava sem recurso. Procurado por nossa reportagem, o secretário estadual de saúde ouviu atentamente cada denúncia que havia chegado ao departamento de jornalismo da TV Gazeta sobre a radioterapia no hospital do câncer. Alisson Besteni explicou que o equipamento está sem funcionar há dois anos, desde que foi doado pelo Ministério da Saúde ao governo passado, e que medidas estão sendo tomadas para que o aparelho entre em funcionamento o mais rápido possível. Há dois anos esse aparelho não é utilizado, por conta da própria reforma, a estrutura que existia no local, e também a remoção da... ...radioativa, que precisava ser removido do local. Esse material agora nós contratamos a empresa, que é uma empresa especializada, para fazer essa remoção, junto com um profissional especializado também, que é o fisicomédico. A secretaria já está providenciando para que até o início do próximo mês, a gente possa estar removendo esse material radioativo, junto com essa empresa especializada, e também a participação desse profissional fisicomédico, para dar todo o suporte para que a gente use esse equipamento moderno. Alisson Bestene também garantiu que a ajuda de custo destinada aos pacientes que estão fazendo tratamento fora de domicílio, voltará a ser disponibilizada pelo governo do Estado. Com relação a essa ajuda de custo para tratamento fora de domicílio, estavam parados, a gente retomou. Alguns já estão, dentro da cronologia, sendo realizados, de pagamentos. Outros ainda faltam fechamento de processo, porque falta alguma documentação ou outra. Mas a equipe, uma vez, está empenhada do TFD, para que a gente dê acelerizada esse processo, para que a gente saiba a necessidade daquelas pessoas que estão fazendo tratamento fora do Estado. Inclusive, recentemente, estivemos junto com o governador, visitando o Hospital de Barretos, no qual a gente viu a forma de atendimento que tem aquele hospital para as pessoas que buscam o tratamento naquela unidade. E a gente está bem sensibilizado na busca da melhoria da saúde, trazer uma saúde de qualidade baseada muito nessa sensibilidade, no amor que os profissionais têm. Conhecedor do desafio que representa a pasta da saúde, Alisson Bistene garante que vem trabalhando para normalizar todos os procedimentos dentro do serviço público, inclusive com os pacientes que fazem tratamento em domicílio com cilindro de oxigênio. Nós nos deparamos, na época da transição da gestão anterior com a atual, com um contrato de forma emergencial. Nós estamos organizando esses processos licitatórios novos, para uma vez... Sem que haja uma descontinuidade de um serviço ou outro, principalmente no que diz respeito à oxigenação do Estado, que é o que a gente tem toda uma urgência, e nossa equipe acompanhando e monitorando, para não faltar nenhum tipo de descontinuidade com relação ao oxigênio de modo geral. Em Cruzeiro do Sul, a Prefeitura tenta minimizar a quantidade de lixo inadequada, espalhando contêineres nos bairros da cidade. Mais de 600 mil reais todo mês são gastos na limpeza pública de Cruzeiro do Sul. Coordenado pela ONG CBCN, os serviços têm procurado dinamizar o planejamento estratégico da Prefeitura, mas a população ainda precisa fazer sua parte, para que, de fato, o serviço surta o efeito esperado. Fizemos essa operação agora de readequação dos contêineres, estamos colocando também informação de educação ambiental, falando para a população que lixa uma questão de saúde pública, né? E os contêineres também estão vindo com as tampas, para evitar que o cachorro suba e o urubu, né? Também evitar o acesso ao urubu. Então é importante que a população se conscientize, que vai ter que levantar a tampa do contêiner, colocar seu lixo ali e fechar, para evitar o cachorro. Então, se não tiver a participação da sociedade, a gente vai continuar com esse problema do urubu e do cachorro. Apesar da ONG CBCN, responsável pela coleta, tratamento e destinação do lixo de Cruzeiro do Sul, realizar campanhas educativas, a população ainda não entendeu seu papel social por uma cidade mais limpa. Agora, a Prefeitura vai construir e distribuir contêineres como esses, espalhados por todos os bairros da cidade, na intenção da população agora compreender que lixo também é uma questão de saúde pública. Eu preciso do apoio da nossa população, né? Aqui na caixa de lixo, que nós estamos colocando esse novo contêiner com tampa, vai nos ajudar a definitivamente acabar com essa quantidade de urubu que fica em cima dessas caixas que estão abertas, e também os cachorros que entram em bagunça todo o lixo. Então, nós precisamos da população para quê? Justamente o povo, pegue a sua sacola com lixo, abra a tampa, coloque lá dentro. Com investimento inicial de pouco mais de 100 mil reais, a Prefeitura vai distribuir 100 novos contêineres em bairros, onde há a maior incidência de lixo acondicionado de modo inadequado. Nessa manhã, o bairro contemplado foi o remanso. Que vai melhorar bastante a questão da coleta do lixo. Mas a gente já aproveita aqui também para pedir a nossa comunidade aqui do bairro do remanso que aproveite as caixas e saiba usar direitinho, jogando o lixo dentro da caixa do lixo. Eu vou para o intervalo e no próximo bloco você vai ver que alguns estabelecimentos comerciais de Rio Branco estão incluindo o símbolo do autismo no atendimento preferencial. E ainda, em Cruzeiro do Sul, nova tecnologia de recapeamento está chamando a atenção. Detalhe já já no próximo bloco. Música